Denis, pode vir aqui um pouquinho? O que foi, vó? A Zara tá aí, ela trouxe um prato, vai lá pegar. Não quero falar com essa insuportável. Minhas mãos estão sujas, vai lá, ela tá tempão. Toma. Não vai pegar, Denis? Tô vendo que lembrou do meu nome. Me diz que não foi você que fez, vai. Que diferença faz isso pra você? É porque isso tá bom, fininho e gostoso, então não pode ter sido você. E você é quem? Ninguém. Você que pensa. Idiota. Espero que engasgue comendo. Ele não cresceu nada desde os 15 anos. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto